Ô, hoje estão os caras me irritando pra caralho, bicho, os caras solteiros me irritam, cadê os caras solteiros, cadê os caras solteiros, cadê? Por que tu tá sozinho aí, irmão? E que é você? Essa tábua leva prego, é? Não. Porra, bicho. Meu irmão. Bicho, é sábado? Uma da manhã do rei me vê! O dia tá na rua lambendo um cu, eu não sei, não vem me ver, fico lisonjeado bebê. Não, não, é, tá solteiro irmão, solteirão, solteiro? Tá tranquilo, tem algum cara solteiro, cadê os carros, cadê os malucos carregados, cadê os comedor de vento? Au, três dias? Eita irmão, seja bem vindo aí. Qual é teu nome, Digo? William, solteiro, três dias? Tá feliz? Demais, né? Tá de boneaba reta num bar à noite? Deve tá uma alegria do caralho, né? Que legal William, separou o que aí irmão? Não, uma coisa que a gente arruma é motivo, né velho? Pra separar, eu me separei duas vezes já mano, não é isso aí, não é isso aí, Mas agora, já comeu gente depois da próxima hora da manhã? Já não? Já comeu gente, já? Já, eu tô com água Ó William, meu irmão separou, vamos ralar o cu no asfalto irmão Tá separado papai, vamos botar pra fuder Que tipo de moleque você gosta, filho? Que tipo de moleque você gosta? Loira, morena, como? Hã? Ah, tu gosta morena, baixinha? Ó William, tu quer escolher? Porra, tu é feio William! Não, não pode, William! Tá errado William! Porra, não tem que escolher não William! Os caras tão frescos, os caras falam Ah, eu peguei a mulher que tinha estria e sai contando É viado! Já peguei a mulher que tá aqui pra baixo, parecia um código de barra todinha Você passava no mercado, apitava E é maravilhoso! Eu gosto, tá transando, brincando com a lista aqui Faz um jogo da velha aqui, ó Um, dois, três, quatro, me rola Eita porra! É bom demais! É bom demais! Já pegou uma gordinha, já William? Gorda, gordinha Nunca pegou, William? Você não sabe o que é viver, William Eu adoro as gordinhas Porra, gordinha, eu saio babando atrás de gordinha É bom demais! Cada dobra, porra! Aquele cheiro de bacon que nos alimenta É bom demais, mas as gordinhas são sarrentas William, pega uma gordinha É massa, pegue Deixa ela sentar em tua cara Que as mulheres estão assim agora, sem limites A última gordinha que eu saí Ela sentou aqui na minha cara assim, eu deitando Ela não pediu, ela sentou, toma Eu falei, meu senhor Estou socando aqui E ela fica sarrando na cara da gente aqui ó E você já tá lambendo o que você nem combinou de lamber Você tá aqui ó Aí você começa a fazer aquela parte grossa Tá chegando na solda aqui ó Não tava combinado lambecu não Sufocado ali, você fica só com um oi pra fora aqui ó Ela falou, tá gostando? Pisca um oi Aaaaaaah